O Senhor da Ceifa está chamando Quando Deus começou o êxodo do Egito Chamando Israel a sair do Egito Para sua terra prometida Não houve desculpas Cada homem teve que exibir o sangue E hoje o êxodo Está chamando a sair dos sistemas Para entrar na noiva Não importa quanto você esteja no sistema Ainda se requer o sinal Da vida de Jesus Cristo novamente Nada mais funcionará O sinal ainda é requerido Todo homem Não importa se era um homem leal Ele poderia ter sido o faraó do Egito E ele era o homem mais importante do dia Mas o sinal tinha que ser aplicado a ele Por mais importante que fosse Quer ele fosse bispo, sacerdote O que quer que fosse Presidente, rei, potentado, monarca Isso não tinha nada a ver Deus só reconheceu o sinal O povo da aliança Espero que a mente espiritual possa entender isto Tenho certeza que vocês entendem Mas gostaria de saber Lá, de qualquer maneira Não se pode visitar toda a nação Pode-se enviar fitas a ela Deus terá alguma maneira De alcançar aquela mente lá Onde essa semente é semeada Certo E tão logo a luz a atinja Terminou Ganha a vida Como a pequena mulher junto ao poço Ela disse Aí está Ela entendeu isto O senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegra Tendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se Um pecador Mas o fogo Santo O queimando Torna-se Torna útil Para o seu Senhor Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Muitos 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 são os que vão expirando Sem ter esperança de ver Deus Vai depressa desanunciando Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegra Tendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão findos Bem-vindos Bem-vindos Benças vão os servos desfrutar E Jesus O saldará Bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegra Tendo ao teu mandar Tendo ao teu mandar